Pango do Gomes é um prato tradicional da noitada carioca onde atendia as pessoas mais humildes e aos boêmios que gostavam do prato porque era um prato barato ao preço de um sanduíche onde após a saída de baile o pessoal ia tudo para a praça 15 para comer o angu. Alcione é freguesa toda semana. O pessoal do Bola Preta, final de semana, ia tudo para lá. O irmão frequentava o restaurante. Mas ele nunca me contou que ele ia fazer um disco que ia falar do Angu do Gomes. Aquilo foi até uma surpresa que ele me levou aquele discão grande. O Angu do Gomes já dá para enganar. Porém, por enquanto, quando sentir fome, um Angu do Gomes já dá para enganar. A digestão é caminhando à beira mar. Espera, ô nega, nega... Então, como o meu era dono da patente, eu passei para o meu neto. Ele vai dar continuidade. Ele vai enfrentar o nosso Angu do Gomes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí